E o desenrolo? É uma casca grossa, não tem, pô? Sem ciência aplicada simplesmente na observação. Repare que todos os homens que, teoricamente, trocaram de sexo, então participando em ligas femininas, tiveram destaque absurdo. Então você pega na liga masculina, nunca teve nenhum destaque. E quando foi para a feminina, teve um destaque enorme. Então, só pela observação, tem algo de estranho aí, tem algo de errado. E eu conheço também meninas que botaram barba e foram competir no masculino. Resultado nulo. Então, se estavam no topo da cadeia durante o feminino, quando chegou no masculino, o rendimento caiu para quase zero. Não tem como. Embora queiram discutir um monte de coisa e falar de uma porrada de coisa, não adianta. O arranjo cromossomial do homem, ele é diferente da mulher. E a gente vai ter, né? O homem tem muito mais força física. E, porra, aí você fazer essa presepada de botar homem para competir no meio das mulheres é um absurdo, porra. Pode... Negócio seguinte. Negócio seguinte. Você, meu querido, você se enxerga mulher? Sim, enxergo mulher. Você se sente aprisionado no corpo de homem? Sim, eu sou uma mulher. Você quer que os outros te venham como mulher? Sim, quero que me venham como mulher. Beleza. Tem peru? Tenho. Então, tu é homem. Desculpa, não pode. Pronto.